Música 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 Ou seja, ele está vendo o dedo na parte ponta, ele está batido, entende? Onde todo o pescoço, que ele tem basicamente músculo doce, esquerda do dedo, basicamente pinça o músculo, que ele está inclinado, pinça a 20 músculos, roda a volta de lágrima, muito obrigado Nesse ponto, eu controlo ele, e a parte que não vai dar novamente, que não vai sair daqui, como nunca fez Não, 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 não precisa de força Isso